E olha a confusão que a Yasmin arrumou ao entender errado o que o Davi quis dizer pra ela. E a festa de ontem rendeu muitas conversas. E a Fernanda, Yasmin e a Vanessa foram lá pro banheiro pra ter uma conversinha. E nessa conversa rolou de tudo. Rolou Bim, rolou Davi, rolou a treta ali sobre o corpo da Yasmin. E uma conversa que rolou também é aquela vez que o Davi conversou com a Yasmin. Vocês lembram que ele disse pra ela tomar cuidado com quem ela anda no gnomos, que isso poderia prejudicar ela? Conversa essa que por sinal gerou muita confusão e até hoje aí tá gerando, né? Pois é, a Yasmin disse que agora ela entendeu o que o Davi estava querendo dizer. E segundo a Yasmin, o Davi queria dizer isso sobre o Bin Laden. Era somente sobre o Bin Laden e não sobre todos que estavam ali no camarote. Olha só essa conversa. O Davi, fala certo. Como é que o cara fala a semana inteira que vai votar? O Davi me tirou de uma festa um dia com o Davi e falou pra mim que ele gostava muito de mim e que ele estava preocupado comigo lá fora, com a minha carreira, porque eu estava andando com os gnomos. E eu ia me queimar, mas tu estava falando de umas pessoas específicas. Naquele momento, o Davi, entendeu? É, que eles ainda estavam. Porque eles fingiam que gostavam de mim, com a minha roupa. A frase pés. E quem que pôs a pilha de falar? Nossa, que maldade que ele falou. Ele, ele, ele. A gente estava vendo como caiu sem noção, tipo, sacanagem de fazer isso. Nossa, que maldade. Foi quando eu entrei na pilha do Davi. Ele considerava que esse menino é normal, ele fazia isso, ele fez, tipo, na cabeça virou. Ela podia ter feito quando se com a mãe fala, ela podia ter virado. Eu sei, porque eu sei como ela ficou. Sim, sim.